Olá, boa noite, tudo bem? Está começando o programa em destaque aqui na tela da TV Sim e também da Record News. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua companhia, obrigado por me deixar entrar aí na sua casa. Hoje o programa em destaque vai falar sobre as ações que a Prefeitura de Vitória tem tomado para diminuir os impactos da pandemia da Covid-19, em especial para a população de baixa renda, população em vulnerabilidade social. O meu convidado é o coordenador do Comitê Social da Covid-19 na Prefeitura de Vitória, Bruno Toledo. O programa em destaque já está no ar. Muito bem, seja mais uma vez bem-vindo ao programa em destaque, você que nos acompanha pela Record News e também pela TV Sim. Hoje no programa o meu convidado é o coordenador do Comitê Social da Covid-19 aqui em Vitória, aqui na capital do Espírito Santo. E hoje vai falar um pouco para a gente das ações que a Prefeitura tem feito para minimizar os impactos dessa pandemia, os impactos sociais. Nosso convidado é o Bruno Toledo. Bruno, boa noite, bem-vindo ao programa. Boa noite, Fabiano. Uma honra estar aqui, muito obrigado. Prazer nosso te receber. Bruno, a gente não pode abrir o programa sem falar talvez de uma ação que tem sido pioneira aqui em Vitória. que é o Centro de Quarentena, que vocês, inclusive, acabaram de lançar, já está em funcionamento. Vamos falar um pouquinho sobre esse Centro de Quarentena, qual o objetivo? Explica pra gente. Então, Fabiano, o Centro de Quarentena, de fato, é uma iniciativa inédita aqui no Espírito Santo. É o primeiro do Espírito Santo. Eu espero que outros lugares possam também ter, porque ele tem uma funcionalidade essencial. No primeiro momento, ele cuida de pessoas em extrema vulnerabilidade que estão com a Covid ou com as suspeitas, mas ele também é uma ferramenta fundamental no controle da disseminação da Covid, porque essas pessoas que irão para o Centro de Quarentena são pessoas que não teriam condição de fazer o isolamento. Não fazendo isolamento, elas não só podem ter o agravamento da sua própria condição de saúde, como podem transmitir o vírus para outras pessoas. Então, ele cuida de pessoas, é um espaço, é um serviço de acolhimento, de garantia de direitos para pessoas em extrema vulnerabilidade, e ele também consegue ser um instrumento de controle da disseminação da Covid. Ou seja, essas pessoas que estão em vulnerabilidade social, como você falou, são o quê? Pessoas com deficiência? Sim, são quatro públicos que nós elegemos aqui em Vitória, até porque já estamos aí com três, quatro meses de pandemia, já entendemos um pouco da nossa realidade, de como a pandemia tem se comportado aqui na dinâmica da capital. Então, são quatro públicos de extrema vulnerabilidade. População em situação de rua, idosos, pessoas com deficiência, ou pessoas de baixa renda, que convivem com um número maior de pessoas na sua família, em cômodos muito pequenos, que não teriam, portanto, condição de fazer o isolamento. A lógica é muito simples, né? Se eu, por exemplo, contraio a Covid, eu tenho condição, tanto econômica como física, de fazer o meu isolamento e cuidar de mim mesmo por 15 dias. Sim. Mas há muitos irmãos nossos e irmãs nossas que não têm essas condições, sejam econômicas ou até mesmo físicas, como o caso, por exemplo, de um idoso acamado ou de uma pessoa com deficiência. Então, o centro de quarentena é específico para esses quatro públicos, pensando que essas pessoas têm mais dificuldade de fazer o seu isolamento e ter o seu cuidado durante esse período. O centro de quarentena está funcionando lá no Sambão do Povo, aqui em Vitória, não é isso? Isso. Nós, boa a sua pergunta, porque não foi uma escolha aleatória, né? Nós estamos no projeto do centro de quarentena já há mais ou menos uns 60 dias. E aí, primeiro, buscar recursos para isso. Não é barato, é muito caro, né? Funciona quase como um hotel, né, Bruno? É, e um hotel mais caro. Por que ele é um hotel mais caro? Porque não é simplesmente alojar a pessoa ali, não é? É dar cuidado para essas pessoas. Então, eu tenho uma equipe 24 horas que se reveza ali nos cuidados com essa pessoa. Uma equipe especializada. Mais do que isso, eu tenho cinco alimentações. No hotel, você não tem isso, né? Você tem no máximo um café da manhã. Então, a diária para um acolhimento sai um pouco mais cara em função disso. De todos os cuidados que eu tenho que oferecer para essas pessoas e em função também da alimentação. Nós escolhemos o Sambão, voltando ao ponto inicial da pergunta, porque, primeiro, nós precisávamos adaptar um espaço. Que espaço em Vitória hoje comportaria, ao longo de seis meses, cerca de 800 pessoas, que é o público que nós estamos estimando que passará pelo Sambão, com muita rapidez. Eu precisava fazer essas adaptações. Eu precisava de quartos com isolamento. Eu precisava de banheiros muito próximos, né? Eu precisava de uma estrutura para a equipe técnica estar, que também não ficasse dentro de uma comunidade. Porque a gente sabe que as pessoas que estão ao redor de um espaço como esse têm muito medo, né? Nós estamos vivendo todos com muito medo. É verdade. E aí pensamos em inúmeras possibilidades. E o Sambão foi a que, tecnicamente, mais se apresentou viável para a gente. Nós conseguimos fazer com muita rapidez a transformação dos camarotes em quartos. Então, hoje, cada camarote daqueles que nós conhecemos bem, né? Na época do Carnaval, se transformou basicamente em quatro quartos, com isolamento, cada um deles. Tem aquele corredor que perpassa todos eles. Então, é muito funcional para a equipe que está trabalhando. Os quatro banheiros também muito bem localizados. Há a questão da adaptabilidade para pessoas com deficiência. Então, eu tenho isso. Eu tenho elevador, eu tenho rampas, né? Toda a acessibilidade está pronta ali no Sambão. E ele é um prédio que fica mais descolado da comunidade. Ainda que tenha uma vizinhança atrás, mas ele não está encrustado dentro de uma comunidade, o que não me permitiria, digamos assim, ter uma segurança maior. Bruno, você citou que o espaço deve receber, em média, 800 pessoas durante esse período. Simultaneamente, você falou 50 pessoas, é isso? Sim, nós conseguimos adaptar o espaço do Sambão, os dois blocos, né? Tanto a parte inferior quanto a parte superior, para 50 leitos. Então, são 50 praticamente quartos que estão, nesse momento, funcionando. Mas é importante pensar que cada pessoa fica por um período de até 15 dias, que é o período que a doença se manifesta em média. Então, enquanto uma pessoa está entrando, outra está saindo, né? Por isso que, ao longo de seis meses, eu posso atender até 800 pessoas. Porque há uma rotatividade muito grande em cada paciente, que é esse prazo, mais ou menos, de 15 dias. Bruno, com relação à comunidade do entorno ali do Sambão, ela foi um pouco resistente no início, mas, pelo que a gente conversou aqui antes do programa, elas já estão um pouco, aceitando um pouco mais essa situação. Nós fizemos um intenso diálogo com a comunidade, a quem eu quero agradecer mais uma vez. E, claro, acho que o momento que nós estamos vivendo da pandemia, o próprio temor da Covid, que tem, infelizmente, ceifado milhares de vidas, e isso traz um clima de muita insegurança. E também o fato do isolamento social não me permite fazer um diálogo, Fabiano, como uma grande audiência pública, em que eu pudesse dialogar com o conjunto da sociedade, explicando ponto a ponto. Então, claro, que esses dois elementos, nesse momento, dificultaram um pouco a compreensão do que era o projeto. E aí nós atrasamos um pouco para que esse diálogo fosse intensificado. Então, fizemos algumas reuniões junto com o Ministério Público do Espírito Santo, que acompanhou todas essas discussões e fizemos via videoconferência. Foram quatro reuniões com grupos de moradores ali do entorno. Eles levantaram uma série de questões, questões muito legítimas, de compreensão do funcionamento, dos riscos. Nós assumimos uma série de protocolos com a comunidade e isso permitiu que a gente avançasse e começasse a operar agora o centro de quarentena. Você citou comigo que alguns desses itens que eles pediram, por exemplo, tem alguns trechos ali que foram isolados, para que evite uma possível contaminação. O grande temor da comunidade, e volto a dizer, é um temor legítimo por aquilo que estamos todos vivendo, era que o fato de o centro acolher pessoas com a Covid, isso poderia aumentar o risco da comunidade no entorno de se contaminar. E aí nós assumimos alguns compromissos. O primeiro compromisso é garantir que aquilo seja efetivamente um centro de quarentena. As pessoas não estão ali transitando, elas estão confinadas, né? Elas estão ali sem poder sair dali. São, de fato, vigiadas 24 horas por dia. Então não há risco para a comunidade dessas pessoas transitarem por ali. Uma outra questão é a sanitização e o isolamento do prédio. Então hoje o prédio está isolado, ninguém transita naquela rua por trás do sambão. E também o isolamento da calçada bem na frente do sambão. Da mesma maneira a gente vem fazendo a desinfecção, a sanitização do prédio do sambão. Todos os dias há uma equipe passando ali, assim como a gente já faz em alguns espaços da prefeitura, unidades de saúde, enfim, sanitizando mesmo ao redor daquilo ali do espaço. Qual o investimento que a prefeitura precisou fazer para instalar esse espaço, Bruno? Então, como eu disse, não é um investimento barato. São cerca de 2 milhões de reais ao longo dos 6 meses, né? Porque é isso, eu preciso adaptar o prédio, transformar os camarotes em quartos, comprar cama, colchão, tudo isso. Contratar equipe, garantir alimentação, garantir a própria troca de roupa, a lavanderia de tudo isso, né? Todos os cuidados, todos os protocolos da vigilância sanitária. Então, não é simples nenhum acolhimento, Fabiano. As pessoas que nunca passaram pela gestão pública, às vezes, não têm essa compreensão. Mas qualquer política de acolhimento institucional, de você acolher pessoas e ficar com elas sobre os seus cuidados do poder público é dispendioso. Mas a gente trata isso como investimento, né? Isso é um investimento em política social e, sobretudo, nesse momento, fundamental para que a gente atravesse esse período tão difícil da humanidade, sem deixar as pessoas mais vulneráveis pelo caminho. Sem dúvida alguma. Olha, hoje no programa em destaque, a gente recebe o coordenador do Comitê Social da Covid-19 em Vitória, o Bruno Toledo. Ele conversa um pouco com a gente sobre as ações que a prefeitura tem tomado para diminuir, talvez os impactos sociais, como a gente disse no início, para essa população que é tão vulnerável nesse momento. É ainda mais vulnerável com uma doença tão séria como essa que a gente está enfrentando, que é a Covid-19. Nós vamos para o rápido intervalo. Daqui a pouquinho, a gente volta com o programa em destaque. Não saia daí. Estamos de volta hoje recebendo em destaque aqui no programa o Bruno Toledo, ele que é coordenador do Comitê Social da Covid-19 na prefeitura de Vitória. Hoje está conversando com a gente um pouco sobre as ações que o município tem tomado para diminuir os impactos para a população mais vulnerável nesse momento de pandemia. No bloco anterior, o Bruno explicou para a gente sobre o centro de quarentena, que já está em funcionamento aqui na capital, lá no Sambão do Povo, vai receber aproximadamente 800 pessoas em vulnerabilidade social, entre idosos, pessoas com deficiência, pessoas que moram na rua, moradores em situação de rua e, enfim, vai dar todo o acolhimento para essas famílias, para essas pessoas durante esse período. Agora, Bruno, uma outra ação que também é muito recente, acabou de ser aprovada, bem recente, é a transferência de renda. Ou seja, parecido um pouco com o que o governo federal tem feito, que é aquele auxílio emergencial, a prefeitura também vai fazer isso no município, é isso? Sim. É importante a gente conversar sobre isso, Fabiano, porque eu acho que está muito nítido para todas as pessoas que o primeiro impacto da pandemia diz respeito às nossas vidas, à questão da saúde, né? Claro. Falando em termos de políticas públicas, a política mais afetada diretamente é a política de saúde. Mas o passo seguinte é pensar na política de assistência, porque nós passamos por um período de quarentena, de isolamento, estamos ainda no período de distanciamento social, que trouxe uma série de rebatimentos para a economia e, claro, agravou a situação da desigualdade. Uma desigualdade que é histórica no país, que é estrutural e que, claro, nesse momento se agravou com o período da pandemia. E aí sim, por isso, inclusive, a estratégia do comitê social, de pensar ações integradas da prefeitura com diversas secretarias para tentar diminuir esses impactos sociais. E aí você me fala desse projeto. Nós pensamos ele já há algum tempo também, estamos trabalhando nele desde o começo, mas precisávamos de alguns pontos centrais. Primeiro, entender quais famílias e qual era o tamanho disso no município de Vitória não conseguiram ter acesso ao benefício do governo federal. Se a gente tivesse um número muito consistente de famílias de baixa renda no município de Vitória, aqueles extremamente pobres ou os pobres de um modo geral, que tivessem sentido acesso ao benefício, talvez isso não fosse necessário. Mas nós percebemos que havia um lapso aí grande de pessoas, de famílias de baixa renda que não conseguiram ter acesso ao benefício do governo federal. E estão, claro, passando por uma dificuldade maior ainda do que já passavam antes da pandemia. Por isso, o projeto de Vitória. Então, a gente exclui as famílias de baixa renda de Vitória, que já acessaram os 600 reais, as parcelas subsequentes dos 600 reais do governo federal, e fizemos uma linha de corte de 520 reais per capita. Então, a gente soma toda a renda familiar, divide pelo número de componentes daquela família e se essa renda for menor do que 520 e essa pessoa já estiver cadastrada, a gente não vai abrir nenhum cadastro novo, são famílias, portanto, que já estavam cadastradas antes do projeto ser aprovado, o projeto foi aprovado no sábado, então são famílias que já estavam sendo atendidas por nós durante a pandemia. Essas famílias, então, receberão três parcelas de 300 reais. Ao todo, então, nós estamos falando de 900 reais para cerca de 3.500 famílias que, volta a dizer, não conseguiram acessar o benefício do auxílio emergencial do governo federal. A previsão é que a prefeitura gaste aproximadamente quanto com esse benefício? Mais ou menos 3 milhões. 3 milhões. Ao longo desses três meses. Esses três meses em que eles vão receber essas parcelas. Isso. São parcelas de 300 reais. 300 reais para esse quantitativo de mais ou menos 3.500 famílias. São 3.500 famílias cadastradas. 3.500 famílias cadastradas. Volto a dizer, elas já estão cadastradas. Elas já estão cadastradas. Elas estão cadastradas pelo CRAS? Como que funciona esse cadastro? É um cadastro único que o Brasil inteiro, esse cadastro nem é nosso, é do governo federal, para se ter acesso a qualquer benefício da assistência social. A assistência social está organizada no país como sistema único, assim como o SUS. Na assistência, a gente tem o SUAS. E, portanto, esse cadastro é a porta de entrada do SUAS. Assim como a gente tem o nosso cartão do SUS, as pessoas que acessam o SUAS, elas também têm que se cadastrar através do CAD único. Portanto, essas famílias já estão cadastradas. Elas não vão precisar fazer absolutamente nada. Nós simplesmente vamos entrar em contato com essas famílias, dizendo o dia que elas vão retirar o seu cartão. Informando o local, hora, evitando aglomeração. É esse o processo que nós estamos, nesse momento, trabalhando. Bacana. Esse cadastro é o mesmo do Bolsa Família? É. É o mesmo. O cadastro é o ano. O que acontece? O cadastro, como eu estava dizendo, ele é a... Não vou dizer porta de entrada, porque a porta de entrada é uma outra explicação. Mas ele é fundamental para que você tenha acesso a qualquer benefício da assistência social, que são vários. São vários. O Bolsa Família é um. É um deles, né? A cesta básica é outro. O auxílio funeral para famílias de baixa renda que não conseguem fazer o funeral de seu ente é um outro benefício, o auxílio maternidade. Para ter acesso a qualquer um deles, você precisa passar pelo Cade Único, né? Pelo Cadastro Único. Pelo Cadastro Único. Nesse caso, nós estamos criando um auxílio emergencial, mas estamos vinculando ao Cade Único. Então, para que você tenha acesso a mais esse benefício, que é eventual, ele é apenas por três meses, mas ele se insere no campo do SUAS e, portanto, ele é um benefício que precisa estar no Cade Único. Ou seja, mais um benefício, que é mais uma iniciativa da Prefeitura de Vitória, né? São aí 3.500 famílias que vão ser beneficiadas, vão receber aí essas parcelas desse auxílio para famílias que não, para pessoas que não receberam o auxílio emergencial do governo federal. Serão três parcelas de 300 reais. Perfeito. Elas já começam a ser pagas? Já tem previsão? Eu, assim, estamos trabalhando muito. Hoje tivemos uma série de reuniões. Mas a expectativa é que a gente consiga fazer ainda, em julho, a primeira parcela. A primeira parcela. Muito bacana. E é importante, Fabiano, se você me permite, porque às vezes as pessoas também podem pensar que nós estamos agora iniciando um novo programa, um programa de transferência de renda e, eventualmente, vamos diminuir o nosso aporte no campo da cesta básica, do campo da segurança alimentar. Não é esse... E eu ia te perguntar agora sobre a segurança alimentar. É, não é essa a lógica. Por quê? Porque uma questão é a segurança alimentar, que se faz através da cesta básica, se faz através da distribuição que nós estamos fazendo, vamos começar a fazer, dos kits para as crianças que não estão indo às aulas, através também da distribuição de alimentação para a população em situação de rua. Isso vai continuar. A transferência de renda, ela soma a política da segurança alimentar. Por quê? Porque eu não estou vinculando esses 300 reais à compra de alimentos. Entendi. Essa pessoa pode pagar uma conta de luz, ela pode comprar um botijão de gás, ela pode pagar questões que são fundamentais para a sobrevivência dela. E não precisa comprar o alimento. O alimento, porque o alimento vai continuar, não é? Seu distribuído. Nós já distribuímos, Fabiano, durante esse período de pandemia, só para que você possa ter uma ideia do tamanho disso e do tamanho do impacto também social. Sim. Nós, antes da pandemia, tínhamos feito uma previsão para todo o ano de 2020, de cerca de 13 mil cestas básicas, distribuindo para famílias que também já estavam cadastradas e que a gente percebe a necessidade. Isso para o ano todo? Para o ano todo. Sextas. Essas 13 mil cestas já foram entregues durante a pandemia, apenas. Esses 3, 4 meses. Esses 3, 4 meses já consumiram 13 mil cestas básicas. Agora, em julho, a gente inicia uma nova etapa e aí a gente chega a quase 17, passa de 17 mil cestas básicas durante a pandemia. Então, as cestas básicas vão continuar, porque é a política de segurança alimentar. Soma-se a segurança alimentar, a transferência de renda para outras despesas fundamentais à sobrevivência das pessoas, sobretudo nesse momento de 3 meses da pandemia. Muito bacana. Agora, além, quando se fala em segurança alimentar, Bruno, além das cestas básicas, vocês também têm o projeto lá das tendas do bem, que dão refeições, não é isso? Isso. Isso é uma outra estratégia muito importante, obrigado por me permitir falar sobre isso, que nós criamos durante a pandemia, porque logo no primeiro momento do distanciamento social e dos cuidados que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, já colocava para a gente de como se proteger a Covid, falava, vá para casa e lave as mãos. Sim. A pessoa em situação de rua, para onde ela vai e como lavar as mãos. Então, nós construímos a estratégia das tendas do bem. São três pontos da cidade, uma na região central, ali próximo ao Sambão, outra na Enseada e outra próximo a UFES, ali em Goiabeiras. De segunda a segunda, portanto, todos os dias, nós fornecemos alimentação para as pessoas em situação de rua. Sim. Nós fazemos a higienização dessas pessoas, distribuímos máscara, sabão, não é? E monitoramos os sintomas. Aliás, o centro de quarentena que a gente falou no início do programa, ele vem também muito dessa nossa percepção. Por quê? Quando uma pessoa em situação de rua era monitorada por nós, ela estava nas ruas, ela apresentava os sintomas ou até mesmo era positivada, mas ela não tinha um estado grave, ela não precisava ir para o hospital. Onde que nós colocaríamos essa pessoa? Nós não poderíamos nem colocá-la no abrigo, porque no abrigo tem outras 200 pessoas, nós temos uma média hoje em Vitória de mais ou menos 220 pessoas abrigadas em vários abrigos nossos. Eu não posso colocar uma pessoa que está com a Covid ou suspeita em um desses abrigos. Para onde que eu levo? Não vou colocar no hospital porque não é o caso. Então, seria para um centro como esse de quarentena. Então, as tendas também têm essa função, de além de garantir os cuidados com a saúde, garantir também a segurança alimentar. Somando todas as entregas que a gente faz de alimentação para pessoas em situação de rua, Fabiano, sejam aquelas que estão nos nossos abrigos, sejam aquelas que ainda estão, infelizmente, em condição de rua, nós temos aí cerca de 600 refeições entregues por dia. É um volume muito considerável que se soma às cestas básicas que a gente entrega para famílias de baixa renda e que agora, como eu disse, vão ser somadas também aos kits alimentares estudantis. Nós vamos entregar kits para todas as crianças matriculadas na rede pública municipal de Vitória. Seria o equivalente aí à merenda escolar que elas estão deixando de receber porque não tem aula. Exatamente. Elas vão receber em casa. Exatamente. No primeiro momento nós entregamos, mas entregamos apenas para as famílias de baixa renda, o estoque que nós tínhamos de merenda nas escolas. Logo que as aulas foram suspensas, nós tínhamos ali um estoque muito grande de alimentação que não poderia ficar ali porque senão corria o risco de estragar. Então nós transformamos, foi um esforço grande porque você tem que transformar fardos de alimentos já comprados em pequenas quantidades para entregar individualmente para cada estudante. Então nós pegamos todos os estoques e transformamos isso em cerca de 1.500 kits. Mas nós temos cerca de 46 mil estudantes na rede pública municipal de Vitória. Então não conseguimos atingir aí nem 10%. Mas foi um esforço grande que fizemos e aí começamos pelas famílias de renda baixa, de renda zero, digamos assim. Agora, não. Depois, na segunda leva, nós estamos comprando já, na verdade finalizamos. Provavelmente nos próximos dias isso já vai ser entregue a toda a rede pública municipal. Ou seja, esses 46 mil alunos, eles vão ser contemplados. Contemplados, exatamente. Muito legal, muito legal porque a gente vê ações assim, a Prefeitura de Vitória, e hoje o Bruno está contando para a gente algumas ações que a Prefeitura de Vitória tem tomado e o Bruno coordena essas ações para exatamente diminuir os impactos desse momento. É um momento muito difícil, né, Bruno? Eu acho que a humanidade tem passado por dias muito difíceis e talvez ninguém esperava que fosse ter tamanha dimensão essa doença. Por mais que a gente já acompanhasse aí algumas ações fora, em outros países. Mas de fato, muitas pessoas aí passam muitas dificuldades, pessoas desempregadas. Então, os problemas são muitos, né? E num país como o nosso, né, Fabiano, como eu disse, com desigualdades que já são históricas, desde que o Brasil é Brasil, que nós não conseguimos resolver e que no momento de pandemia, infelizmente, elas são escancaradas. Então, eu acho que é isso, é atuar enquanto poder público para diminuir esses impactos, mas sabendo também que nesse período, com todas as dificuldades colocadas, sejam sociais, sejam econômicas, nós não resolveremos todos os problemas, mas o nosso dever é garantir direitos dentro daquelas condições que estão dadas nesse momento. E eu acho que é isso que a Prefeitura de Vitória tem feito, um esforço muito grande dos servidores, a quem eu quero também, nesse momento, agradecer. Em momento algum, nós paramos. Claro que o trabalho está sendo feito de uma outra forma, mas há um conjunto da Prefeitura de Vitória muito disposto em garantir direitos sociais, sobretudo para essas pessoas em maior vulnerabilidade. Isso é muito bacana. Olha, eu quero agradecer muito ao Bruno Toledo, coordenador do Comitê Social da Covid-19 na Prefeitura de Vitória, hoje o nosso convidado aqui no programa Destaque, e trazendo para a gente, né, mostrando para quem está em Vitória nos acompanhando, mas também para quem está no Espírito Santo inteiro nos acompanhando pela TV Sim, e também pela Record News, uma ação positiva da Prefeitura, né, que é exatamente dar essa compensação, ajudar essas pessoas que estão em tamanha vulnerabilidade social e diante de uma crise de saúde pública tão séria como essa da Covid-19. Bruno, foi um prazer te receber aqui. Muito obrigado, viu? Prazer é todo meu, Fabiano. Um orgulho estar aqui com você. Obrigado. Bom, a você de casa, muito obrigado pela audiência e pela companhia. Quero te convidar para acompanhar a gente nas redes sociais. Acesse aí o seu Instagram, arroba Programa em Destaque, e arroba Fabiano Rossi, pra você uma ótima noite. A gente se encontra de segunda a sexta, às oito e meia da noite, na Record News, e às nove e meia da noite, na TV Sim. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho